Eu sou do Teatro do Vestido e é a primeira vez que a minha companhia está aqui no SITMOR. Já tentámos outras vezes vir cá, mas este ano materializou-se de facto, mas em vez de podermos estar a desenvolver o trabalho de uma forma continuada, apresentamos aqui, no fundo vimos apresentar o trabalho em progresso, porque não houve a oportunidade de poder desenvolvê-lo em residência como estava planeado. Isto devido aos cortes e todas essas questões que as pessoas já estão a par. Somos co-produtores do festival, mas também não sentimos que estejamos a fazer isto por amor à camisola, mas sim porque nós conseguimos fazer o trabalho, o SITMOR também consegue fazer o trabalho, mas a questão é que acabamos por estar a fazê-lo e não há uma compensação e é muito difícil fazer a vida desta forma. Fazemos isto de uma forma também à aula política. O que se alia bastante ao trabalho que nós estamos aqui a desenvolver. A peça chama-se Monstro, parte de um calamidade e é sobre todas as questões que nos levam a este ponto das nossas vidas. É uma coisa que se relaciona quer com a história do próprio país, mas também com a história mundial. Relaciona-se com a economia e a sua relação com o mundo financeiro. relaciona-se com a existência de cada um. O trabalho tem sido desenvolvido por três pessoas, eu sou uma delas, e fazemos uma pesquisa que é tão vasta quanto podermos comparar hoje em dia os livros da primeira classe, do Estado Novo, nas bombas de gasolina. Há uma ideia de punição que vem do passado e que vai passando de pais para filhos. Ao facto de nós termos que lidar com uma suposta ideia de dívida que é herdada, sendo que a responsabilização dessa punição que nos é feita pelos Estados e pela finança é sempre atribuída ao povo e nunca pelos irresponsáveis que cometem esse tipo de crimes. O nosso trabalho sempre foi político e agora se calhar porque as condições também são propícias a isso, a leitura do nosso trabalho torna-se ainda mais violentamente política. Apresentamos aqui e depois, mais tarde, temos outras duas partes do projeto, sendo que esta é a calamidade, a próxima é o apocalipse e depois é a hecatombe. Portanto, é sempre para baixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL